Lá vem a pastorinha do Rancho das Sete Cores Querendo encontrar uma palestra É uma marcha rancho chamada Rancho das Sete Cores e ela tem um negócio, é uma marcha de um bloco de senhorinhas que ficam relembrando naquele momento de saída do bloco os tempos, as roupas já estão meio puídas, os pares já não estão mais ali precisava ter uma pessoa que entendesse esse universo da banda da banda de coreto, da banda de rua, da banda militar e ao mesmo tempo fosse uma coisa moderna como é a música do Ginga e com uma referência fortíssima dessa história mesmo da estrutura da marcha, da estrutura da marcha rancho da estrutura dessa banda e tal então era o Proveta, nasceu para ser o Proveta já esse arranjo e ele de fato fez um negócio lindo Lá vem as pastorinhas do Rancho das Sete Cores querendo encontrar outra vez seus amores que saiam no Reseda que dançavam nos azules cada uma buscando um par pra formar os cordões e eram guardas, garçons de golos estudantes, marujos, ciganos, cantores vestindo pierros e arlequins sedutores que brincavam no dois de ouro e na cananga do Japão cada uma com o seu namoro e acenando com a mão até hoje elas têm saudade do cordão são colombinas iguais as mimosas cravinas trazendo arcoíris no seu estandarte jogando beijos de amor aos saudosos pastores da flor do abacate e elas vêm vindo inocentes jograis decadentes mas chamando a gente pra uma fantasia pra um carnaval de esplendor e quem nós se acabou um dia e quem nós se acabou um dia lá vem as pastorinhas do rancho das sete cores querendo encontrar outra vez seus amores que saiam no reseda que dançavam nos azuis cada uma buscando um par pra formar os cordões e eram guardas, garçons de golos estudantes, marujos, ciganos, cantores vestindo perros e arnequins sedutores que brincavam no dois de ouro e na camanga do japão cada uma com o seu namoro e acenando com a mão até hoje elas têm saudade do cordão são colombinas iguais as mimosas cravinas trazendo arcoíris no seu estandarte jogando beijos de amor aos saudosos pastores da flor do abacate elas vêm vindo inocentes jograis decadentes mas chamando a gente pra uma fantasia pra um carnaval de esplendor e quem nós se acabou um dia 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 e hoje em seguida certeza é uma batera e eu acho que E aí a gente levou para o estúdio uma banda ali, então tuba, tuba é demais, eu não acreditava que tinha uma tuba no meu disco, tuba, trombone, tromba.